que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus estamos começando a nossa oração da noite é o nosso propósito de 23 minutos de oração tá bom vai durar 23 minutos eu trago aqui pra você uma palavra trago uma direção e ao final nós vamos orar juntos e onde tem oração tem resposta fique até o final Deus vai falar contigo você pode estar fugindo de uma situação mas eu digo assim fugindo não por medo por precaução talvez está tendo que correr de um lado do outro por causa de ameaças Deus vai mostrar o céu aberto pra você amém eu vou falar mais sobre isso nessa noite eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração e você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo e o que que você precisa para poder ver isso para poder acontecer isso na sua vida crê somente é só você crê é a tua fé que vai te salvar a tua fé vai te levar a vitória escreve aqui embaixo nos comentários crê somente só isso amém Deus vai fazer fazer coisas grandiosas na sua vida eu sou o pastor Helder Cavalcante eu estou todos os dias aqui são quatro orações diárias aqui no canal duas orações no facebook eu faço diárias e para você poder crescer espiritualmente eu quero ser o seu pastor eu quero te ajudar e além dessas orações diárias eu faço a minha oração em particular eu já orei hoje por você eu tenho um compromisso e eu tenho um compromisso um propósito com Deus de orar todos os dias amém por você então além dessa oração que eu vou fazer com você aqui ao vivo ou qualquer hora que você esteja assistindo eu vou fazer eu vou orar por você no meu particular e se você quer estar debaixo dessas orações é só você se inscrever agora aqui no meu canal clicando nesse botão inscrever-se depois vai aparecer um sininho clica nesse sino notificação marca todas pronto fazendo isso você vai você já está debaixo das minhas orações amém eu quero ler com você o livro de Gênesis capítulo é 28 o versículo 11 28 11 amém o Jacó obedeceu o seu pai e a sua mãe para que ele fugisse escapasse com vida da terra da sua parentela por quê? porque o seu irmão mais velho o Jacó queria matá-lo o Jacó com sutileza foi lá e tomou a primogenitura do seu irmão mais velho Deus sabe todas as coisas o Exaú quando estava cansado ele foi lá e vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas nós temos que tomar cuidado com decisões que tomamos na hora do cansaço porque no momento no calor né da discussão da ira ou na fraqueza do cansaço a gente não se importe muito com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos só que lá na frente vem o acerto de contas e o Exaú ele desprezou a bênção e o Jacó foi lá e herdou a promessa e os pais aconselharam ele a sair correndo fugir e ir para outra cidade para que ele pudesse escapar das mãos do seu irmão e você pode estar passando por uma situação alguém da sua família que de repente começou a te perseguir no seu trabalho pastor eu estou tendo que pedir as contas eu estou tendo que mudar de cidade eu não queria mas as circunstâncias estão me obrigando a fazer isso então se é para te proteger se é pelo teu bem, pela tua proteção pela proteção da sua família meu amado, minha amada vá amém ainda que você esteja sendo acusado ou acusada de usurpador de mentiroso, de mentirosa por algo que você não fez ainda que alguém se revoltou contra você por uma coisa que você alcançou e é justo e você conseguiu pela sua sabedoria e pelo seu mérito e você está se vendo na obrigação de ter que fugir ter que mudar de cidade ter que mudar de emprego meu amado, minha amada vá em paz amém Deus está me usando para falar com você aqui nessa noite não sei porque que Deus está falando isso mas vá em paz amém Deus vai Deus vai guiar você o Jacó foi talvez com o coração apertado triste foi lá deu um beijo no seu pai um beijo na sua mãe se despediram e lá se foi Jacó sozinho em sua jornada mas Deus estava com ele Jacó não estava sozinho Deus estava com ele você não está sozinho meu amado, minha amada Deus está contigo amém e nessa sua jornada Deus vai mostrar para você coisas extraordinárias amém você crê no nome de Jesus nessa palavra Deus vai mostrar coisas extraordinárias para você olha o que a Bíblia vai dizer aqui no livro de Gênesis capítulo 28 o versículo é o 11 chegou a um lugar onde passou a noite porque o sol já era posto era mais ou menos um horário como esse às 18 horas o sol já era posto e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela então no momento mais difícil da sua vida que o Jacó que o Jacó estava se sentindo sozinho abandonado sem pai sem mãe o irmão queria matá-lo no momento mais difícil o Jacó ele tem um sonho e na verdade aquilo era uma revelação de Deus para ele ele vê uma escada e os anjos subindo e descendo até o topo daquela escada e ali Deus ia falar com Jacó olha o que a Bíblia vai dizer e eis que o Senhor estava em cima dela e disse eu sou o Senhor o Deus de Abraão teu pai o Deus de Isaac e a terra em que está deitado tá darei a ti e a tua semente aleluia olha que tremendo irmãos o Jacó não foi ali buscar uma terra ele não foi ali buscar ele estava né não estava ali para adquirir terra estava ali para descansar ele simplesmente parou naquele lugar pegou uma pedra colocou a cabeça e deitou e Deus aparece para o Jacó e fala assim eu estou te dando essa terra olha que tremendo isso aqui é a revelação de Deus para a sua vida é muito forte isso aqui tem coisas que Deus vai dar para você quando você descansa o Senhor abençoa os seus enquanto dormem talvez você está aí andando de um lado para o outro parceiro eu tenho que conseguir eu tenho que conquistar eu tenho que fazer você tem que seguir a direção de Deus a Marta andava distraída com muitos serviços e uma só era necessária uma só e a Maria a irmã dela escolheu a melhor parte então meu amado minha amada Jacó não estava procurando terra ele simplesmente para para descansar para dormir numa pedra olha só que coisa quando a pessoa tem Deus e confia ela pode estar cercada por inimigos e às vezes os inimigos não quero criar confusão aqui mas às vezes os inimigos são da própria casa então ela pode estar cercada por inimigos mas quando há uma confiança em Deus ela consegue descansar olha só onde Jacó dorme em cima de uma pedra então não é o ambiente existem pessoas que tem um quarto luxuoso uma cama confortável lençóis uma roupa de cama da melhor qualidade travesseiro confortável e com tudo isso ela não consegue dormir à noite e o Jacó fugindo teve que sair fugido irmão querendo matar ele bota a cabeça numa pedra e descansa isso é confiança amém os que confiam no Senhor serão como monte seão que não se abalam mas permanece para sempre amém quando você tem Deus na sua vida e você sabe que Deus é contigo até em cima de uma pedra você consegue dormir é muito forte isso né meu amado minha amada até em cima de uma pedra você consegue dormir e enquanto você está dormindo Deus está te abençoando você pode tomar posse disso em nome de Jesus olha Deus falando aqui nessa noite e Deus falou assim é o versículo esta terra né o versículo 13 o Senhor estava em cima dela e disse eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai o Deus de Isaac esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente glória a Deus e estava sendo abençoado e a tua semente será como pó da terra e estender-se-á ao oriente e ao oriente ao norte ao sul e em ti e na tua semente serão serão benditas todas as famílias da terra irmãos esse Deus é maravilhoso ele chega quando a gente nem imagina as vezes quando a gente se sente a pior das pessoas e pode ser que Jacó estava tendo esse pensamento meu Deus porque que eu fui comprar essa primogenitura porque que eu fui fechar esse acordo com o meu irmão agora eu estou aqui fugindo correndo será que valeu a pena e Deus aparece e fala assim Jacó eu estou contigo estou te dando essa terra e em ti Jacó você é o primogênito é forte isso aqui serão benditas todas as famílias da terra amados olha só nós não temos que é muito forte isso que eu vou falar aqui pra você nós não temos que pregar aquilo que a gente vive as vezes você ouve as pessoas falam assim não tem que viver o que prega não tem que pregar o que vive tem que pregar o que vive não não tem que pregar o que vive tem que viver o que prega olha só como Deus ele é a área da sua vida que você mais está sendo atacado atacada segura essa palavra isso aqui é Deus falando com você é a área que Deus mais vai te abençoar o Jacó estava enfrentando um problema crônico familiar crônico a ponto do próprio irmão querer matá-lo briga por herança primogenitura era uma herança Exaú tinha ódio de Jacó e muito provável Jacó estava sentindo poxa eu tive que sair por causa dessa primogenitura poderia ser também que ele tivesse disposto a renunciar a primogenitura meu Deus eu fiz errado eu vou devolver para o meu irmão vou viver em paz e aí nesse momento Deus aparece fala assim Jacó em ti serão benditas todas as famílias da terra olha a profundidade disso ele estava enfrentando um problema de família e Deus estava falando que nele seriam benditas todas as famílias da terra Deus usa as coisas que não são para confundir as que são então se você está enfrentando um problema na sua família não desista da sua fé e não desista de orar pela família dos outros você pode ser um pregador uma pregadora pastor estou passando por uma barra dentro da minha casa eu atendo pessoas com problema na família no casamento eu ajudo pessoas eu vejo Deus me usando quando eu na verdade estou passando por um problema na minha família deixa Deus te usar meu amado minha amada porque enquanto você se preocupa estou dando um exemplo pode ser em qualquer área da sua vida e você não precisa nem ser um pregador uma pregadora amém para poder ajudar pessoas mas enquanto você se preocupa em abençoar a vida das pessoas Deus está cuidando de você amém Deus está cuidando de você e da sua família aleluia pegue essa palavra meu amado minha amada isso aqui é a revelação olha eu já preguei essa palavra várias vezes eu nunca preguei ela como eu estou pregando hoje bem-aventurados são os teus ouvidos que ouvem essa palavra por isso eu quero que quando acabar aqui essa oração ela dura 23 minutos e eu quero que você compartilhe ela você vai copiar o link e você vai mandar essa oração para no mínimo 23 pessoas essas pessoas serão abençoadas talvez você está com um problema na sua família mas quando você mandar essa oração você vai abençoar a família de outras pessoas amém aleluia é muito forte e essas bênçãos vão voltar para você porque o abençoador é abençoado então quando acabar aqui você vai 23 pessoas fica firme nessa corrente amém isso aqui é direção de Deus para a sua vida em o nome de Jesus em ti serão benditas todas as famílias da terra olha Deus aqui e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito aleluia meu amado minha amada enquanto a palavra de Deus não se cumprir na sua vida Deus não vai sair de perto de você ele não vai te deixar o que Deus disse ao seu respeito vai se cumprir amém glórias a Deus eu já quero fazer essa oração com você meus amados olha só o que Deus tem feito aqui através das orações todos os dias eu recebo testemunhos aqui do que Deus tem feito e ele tem feito coisas grandiosas amém olha que bonito esse testemunho vem lá do de Recife né Recife olá pastorelde a paz do senhor pastora eu estou passando aqui para compartilhar o meu testemunho glória a Deus é o mês passado o senhor fez o propósito das portas abertas eu estava desempregada e com menos de 30 dias desempregada Deus me abriu uma porta glória a Deus é e tudo aconteceu de imediato eu enviou meu currículo a uma empresa fui chamada para a entrevista fui selecionada no dia 24 eu já comecei a trabalhar uma outra empresa também que eu tinha enviado o currículo também me chamou para a entrevista louvado seja Deus ou seja Deus Deus ele me abriu duas portas aleluia Deus me abriu duas portas mas aí eu já tinha ficado na primeira né porque a primeira a primeira empresa que me chamou já há muito tempo que eu tinha o desejo do meu coração de entrar nessa empresa que bonito e assim Deus fez ele realizou o desejo do meu coração quero agradecer ao senhor pastor Helder porque o senhor me deu uma palavra lá no livro de Isaías no capítulo 26 versículo 2 abri as portas que diz que o senhor abriria as portas eu mandei pelo Instagram e assim Deus fez pastor Deus abriu as portas aleluia obrigado pastor Helder que Deus abençoe o senhor e a sua família que bonito amém glória a Deus eu mandei esse versículo no Instagram você pode me acompanhar no Instagram também eu converso eu respondo as pessoas lá no Instagram pastor Helder Cavalcante amados eu vou orar por você agora deixa eu só falar desse propósito todos os meses do dia 1 até o dia 22 eu falo aqui dessa oferta é o presente o presente abre caminho e o leva a presença dos grandes é uma oferta de 22 reais tá bom as contas estão aqui na descrição do vídeo nos comentários e você tendo as contas é só você ir lá ao banco fazer o pix transferir como você achar melhor e o comprovante você encaminha para esse WhatsApp que é o 84 código 3201 1837 quando você encaminhar o comprovante você escreve lá 2022 caminhos abertos oferta se prepara Deus vai mandar uma grande provisão uma super provisão na sua vida financeira e você recebeu essa benção o pastor foi através dessa campanha e eu quero mandar o meu dízimo para poder abençoar o trabalho aí no Rio Grande do Norte então você pode tá bom as contas são as mesmas o pix tudo é o mesmo faz lá a transferência e o comprovante você encaminha para esse WhatsApp que é o 84 3201 1837 e aí você escreve lá no WhatsApp 2022 caminhos abertos dízimo super provisão amém glória a Deus vou orar com você vai escrevendo aqui embaixo seu pedido de oração querido Deus e amado Pai criador do céu da terra e de tudo que nela há meu Deus essa palavra vem para levantar para abençoar para fortalecer meu Pai para trazer bênção e vitória na vida do teu povo das tuas ovelhas em o nome de Jesus Cristo meu Pai eu uno a minha fé com cada um que está aqui e eu peço meu Deus confirme essa palavra em o nome de Jesus Cristo toma posse meu amado Deus está te abençoando agora em nome de Jesus e ore comigo Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino poder e a glória para todo o sempre amém amém e amém e graças a Deus amém está consagrado o pão e a água coma do pão beba da água agora em nome de Jesus e receba a sua vitória eu vou pedir para você curtir e você vai mandar essa oração para 23 pessoas e hoje às 23 horas em a última oração quero todo mundo comigo aqui no canal do youtube em facebook corre para cá às 23 horas tá e o seu pastor vai ficando por aqui um beijo no seu coração e até a oração das 23 horas e até a oração e até a oração e até a oração